Oração, tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, companheiros de oração, nós podemos tudo em Jesus que nos fortalece. Eu quero convidá-los para juntos orarmos por isso nesse momento. Reflita também na passagem bíblica do livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Senhor, nós oramos por força, capacitação, poder, autoridade, condição, para podermos tudo no Senhor que nos fortalece. Oramos, Deus, para que possamos saber estarmos em baixa, em alta, abatidos, alegres, felizes, para que possamos saber ter abundância e ter falta. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos instrua em tudo, como dizia o apóstolo Paulo, para sabermos ter fartura e ter escassez também, para termos abundância, para nos portarmos bem diante das necessidades. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a andar em alegria e nas tristezas também. Que o Senhor nos guarde nas entradas, nas saídas, para que saibamos entrar e sair. Oramos, ó Deus, para que tenhamos o mesmo para proceder, nos tempos de paz e nos tempos de aflição. Nos tempos, ó Deus, de frio e de calor, na altura e na profundidade, na distância e na proximidade, na aparência e na ausência. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos capacite para, em tudo, Senhor, manifestarmos a Tua vida, sermos gratos, suportarmos a prova, não murmurarmos, resistirmos, perseverarmos, não andarmos inquietos, ansiosos. Senhor, que o nosso coração não esteja só onde há festa, mas que possamos refletir no luto. Deus tem misericórdia de nós, ajuda-nos em nossas aflições, mas também instua-nos, ó Deus, nos momentos de profundo gozo, alegria. Senhor, que o nosso evangelho, a nossa conduta, não seja como daqueles que só te glorificam, só te buscam, quando está tudo bem ou ruim. Não queremos, Senhor, ser cristãos, ó Deus, de uma conduta gananciosa, interesseira, de uma relação medíocre, vil, miserável, Senhor. Porque a Tua palavra diz, inclusive, que se nós esperamos ao Senhor somente nas coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não, Senhor, mas que o nosso coração esteja nas coisas eternas. que saibamos, ó Deus, onde pôr a nossa esperança, que possamos, ó Deus, estar com a nossa esperança em Ti, naquilo que é eterno, andando por fé e não por vista. Deus, oramos por uma capacitação sobrenatural, aquela que não está em nós, para que possamos tudo, Senhor, atravessar por tudo, suportar tudo, em Ti, Jesus. É o Senhor que nos fortalece, que nos capacita. Então, nos ajuda, Senhor, em todos os momentos, nas mais diferentes situações. Nos dá sabedoria, Senhor, diante do rei, dos governantes, diante dos sacerdotes, diante do povo, diante, Senhor Jesus, dos que não Te conhecem, diante dos que nos amam, se alegram em nós, conosco, e diante daqueles que nos perseguem, têm ódio, raiva, fazem oposição a nós. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos capacite, Senhor, diante de qualquer circunstância, na abundante saúde e vigor físico, juventude, longevidade, abundância de qualidade de vida, e também na ausência dela, nas internações, nas enfermidades, nos tratamentos, nos exames, nos diagnósticos, na velhice, na fraqueza. Oramos para que o Senhor nos capacite, para em todo o tempo, sermos gratos, glorificarmos o Teu nome, Te adorarmos em espírito e verdade, anunciarmos o Teu reino, confiarmos na força do Teu poder, crermos contra a esperança, abençoarmos, e não amaldiçoarmos, servirmos, darmos, repartirmos, em todas as circunstâncias. Pai, que não haja distinção de situações em nossa vida, clamamos por esse milagre, ensina-nos nisso, tudo podemos em Ti, Senhor, que nos fortalece, e oramos para que venha esse revestimento, sobre a vida de cada homem e mulher, que ora aqui conosco diariamente, esse é o nosso clamor nesse momento, Pai, em nome de Jesus, Amém. Amém.